Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos juntos aqui no Amor Vencerá e nós vamos rezar. Rezar pelas suas intenções, rezar pela grande família Canção Nova, colocar no coração de Jesus todas as nossas intenções. Vamos nos abrir a oração. Quero acolher você de casa, você que nos acompanha, você que está no seu trabalho, às vezes dirigindo, ouvindo pela rádio ou pela internet. Vamos rezar juntos, vamos nos unir em oração. Quero acolher também a nossa equipe que está aqui hoje no estúdio do Jornalismo Canção Nova, num lugar diferente, mas a unção é a mesma, graças a Deus. O Manuel está aqui do meu lado, bem-vindo meu irmão, Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Bem pertinho, né Manoel? Estamos mais próximos aqui uns dos outros. Nesse final de semana acontecerá aqui na Canção Nova o Encontro Nacional para a Formação da RCC. E por isso que a Canção Nova já está se preparando. Desde a semana passada já houve aqui um aprofundamento para os comunicadores. E nesse final de semana agora acontece esse encontro formativo de toda a renautação carismática do nosso Brasil. E os nossos lugares aqui estão sendo preparados para viver esse tempo de formação, tudo aquilo que vai acontecer nesses dias. Por isso que o Amor Vencerá veio para cá hoje, né? Isso mesmo, a gente vai cedendo o lugar para que a renovação venha. Para que ela aconteça. Para que as pessoas venham para cá. Para que a formação aconteça, né Manoel? O Sapo também já está aqui, veio de Cruzilha, direto para o nosso programa. Muito bom, muito bom, maravilha. É um prazer. Bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Também nós temos o nosso sacerdote. Bem-vindo, padre, mais uma vez. Obrigado, Rogerinha. A alegria nós estarmos rezando nesse Amor Vencerá, onde nós vamos colocar no coração de nosso Deus toda a nossa semana, toda a nossa vida. E também a alegria de estarmos na presença do Senhor. O Senhor que olha para nós com um olhar que nos fortalece e que nos impulsiona, hoje nos convida a vivermos essa experiência, de nos colocarmos debaixo da sua proteção. Amém. Então vamos já começar a nossa oração cantando, é claro, né? Colocando as nossas intenções aqui na nossa barquinha de oração. Ela está aqui, junto também com a nossa campanha, todas as intenções que nós recebemos. E a sua também, a sua intenção, aquela que está no seu coração. Mas nós vamos cantar pedindo a Deus a graça de nos sintonizarmos no coração dEle. Pedimos o Espírito Santo, vamos nos abrir a palavra de Deus, para que a graça de Deus aconteça hoje aqui no Amor Vencerá. Vamos pedir então o Espírito Santo sobre nós. Nós aprendemos nesse final de semana, a gente já sabia dessa experiência, mas o padre Jonas, nosso pai fundador, no retiro que nós vivemos, nos convidou e nos convocou a voltarmos a dizer Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje. Isso quer dizer que nós podemos dizer em qualquer lugar, em qualquer horário do nosso dia, Bom dia, boa tarde, Espírito Santo. Ou seja, que a nossa vida comece, que a nossa oração comece, que o nosso trabalho comece, por meio do Espírito Santo. Então não será diferente aqui nesse programa. Vamos clamar o Espírito para que Ele venha estar conosco, nos dando a mesma unção, para que você seja tocado pela palavra de Deus. Vamos dizer assim, Vem, vem Santo Espírito de Deus, tocar os corações com Teu poder, vem saciar a nossa sede do céu. Oh, vem, vem Santo Espírito de Deus, orar em nosso favor com Teu poder, nos convencer da verdade e da vontade de Deus. Sopra neste lugar o Teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra, Senhor. Sopra neste lugar o Teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Queremos ser Teus. Mais uma vez, sobre a Tua casa. Vem, Espírito. Vem, vem Santo Espírito de Deus, tocar os corações com Teu poder, vem saciar a nossa sede do céu. Oh, vem, vem Santo Espírito de Deus, orar em nosso favor com Teu poder, nos convencer da verdade e da vontade de Deus. Sopra, Senhor. Sopra neste lugar o Teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Suavemente, sopra neste lugar, Senhor. Vamos pedir. Sopra neste lugar o Teu Santo Espírito, Senhor, Preenche os vazios que há em nós. Sopra, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Queremos ser Deus, queremos ser Deus. E nós vamos tomando a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, seguintes. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, seguintes. Diz a palavra de Deus, Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos oprimidos tão acima de nossas forças que chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. E assim aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus que ressuscita dos mortos. Ele nos livrou e continuará a livrar-nos de tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Assim a graça de alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de ação de graças ao nosso respeito. Vemos ali uma primeira comunidade, os primeiros cristãos, as primeiras viagens missionárias de homens que sofreram de tal forma que chegaram a perder a esperança. Passaram por tribulações, medos, naufrágios, perigos de morte, perseguições. Mas eles mesmos escrevem e testemunham através de Paulo. experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. E assim aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus que ressuscita dos mortos. E diz ainda, Ele nos livrou e continuará nos livrando de todo o perigo de morte. Essa palavra é para nós hoje, para mim, para você. Eu tomo posse dela para a minha vida. Eu tomo posse para a minha vida missionária. Eu tomo posse para a minha casa, minha família. O Senhor nos livrou e continuará nos livrando de todo o perigo de morte. Se você acredita, diz amém. Eu acredito. Amém. É para mim. É para mim essa palavra. Eu assumo essa promessa de Deus. E assumo também que Deus não me fará perder a esperança nunca. E a palavra vai nos dizer, e isso é material para a nossa oração, ela vai nos dizer que diante de tudo que vivemos, diante de todas as tribulações, o que é que eles aprenderam? Aprenderam a confiar somente em Deus e não neles mesmos. Muitas vezes nós sucumbimos, nós cambaleamos, nós perdemos a esperança porque contamos com as nossas forças, porque contamos com a nossa experiência, porque contamos com tudo aquilo que trazemos de experiências passadas, até do nosso profissional, até do dinheiro que temos. Nós contamos com os homens, contamos com expectativas humanas, mas a palavra de Deus hoje vai nos convidar a confiar no Senhor, a nossa esperança está em Deus. Ele nos livrou e nos livrará de todo o mal. Mas antes de nós adentrarmos na nossa oração, ainda queria chamar a atenção para um outro versículo. Quando aqui diz assim, com a ajuda de vossas preces em nossa intenção, vai dizer a palavra, neles temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões, com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. e aí está, nós vamos rezar, pedindo a Deus um grande livramento, pedindo a Deus que levante, que possa reabastecer o coração daquele que se encontra caído hoje, daquele que está sobre o perigo de morte, daquele que está rodeado por tribulações, por aquele que está perdendo a sua confiança em Deus e por isso caiu na tristeza, por aquele que hoje está contando com forças humanas e precisa aprender a contar com Deus. Vamos rezar? Vamos pedir a Deus hoje o socorro certo na hora certa. Estamos aqui eu, Manuel, Padre Alessandro, Sábado, intercedendo por você, mas existe um corpo, um corpo que está rezando conosco, uma grande família e a palavra vai dizer aqui que muitas pessoas estavam intercedendo por eles e que eles sabiam que o Senhor os livraria de todo o mal, de outros perigos de morte porque eles contavam com a oração de outros irmãos, com a oração de outros cristãos que estavam intercedendo pela vida missionária de Paulo, pela vida missionária de outros irmãos. Vamos rezar uns pelos outros? Quero convidar você já a soltar a sua voz a colocar-se em oração, a se entregar a Deus e a pedir em primeiro lugar Senhor, se eu estou assim hoje, se eu perdi a esperança em meio a tanta tribulação, Senhor, que o Senhor me renove. Mas também eu me coloco como um intercessor, como uma intercessora por tantos irmãos que estão sucumbindo, que estão sendo ameaçados de morte para que o Senhor lhes dê a graça do livramento. que o Senhor possa colocar no nosso coração de volta aquela vontade de sermos intercessores uns dos outros. Eu rezo por você, meu irmão. Eu peço ao Senhor agora, se você se encontra assim, rodeado de perigo, rodeado de tristeza, de notícias ruins, de situações que estão fazendo você cair, perder a esperança, perder a fé, querer ir embora, querer até tirar a sua vida. Eu quero interceder por você hoje. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor levante um corpo de intercessores neste momento do amor vencerá. Solte a sua voz, levante os seus braços comigo, você que pode, e que reza comigo em algum lugar, que reza comigo aqui no estúdio, que reza comigo pelas diversas televisões espalhadas aqui pela chácara, que está rezando comigo em casa, que está rezando comigo aí, dirigindo o seu automóvel pela internet, comece a interceder, comece a rezar, e comece a pedir ao Senhor hoje que salve, que livre, que dê o livramento na vida de muitos irmãos que se encontram ali, à beira da morte, ali deitado numa cama, entregue a uma enfermidade, que estão em vias ali de uma separação matrimonial, que estão vivendo um inferno dentro da sua casa, que estão perdendo a esperança porque perderam o emprego, começaram um ano com diversas tribulações e notícias ruins, nós estamos pedindo Senhor, vem com o teu santo espírito, vem com a tua força Senhor, dando a graça de um grande levante do teu povo, que o teu povo se levante diante das tribulações, dos medos, dos assombros que tem passado e tem vivido, vem Senhor Jesus, vem com o teu Espírito Senhor, vem com a tua graça, vem nesta hora Senhor, suprindo as nossas necessidades, nós nos pomos em oração nesta hora, em intercessão, oramos uns pelos outros, sabemos que existe irmãos hoje que estão cansados, fatigados, vivendo tribulações Senhor, como nós já ouvimos da Rogerinha, pessoas desempregadas, pessoas enfermas, pessoas nos hospitais agora, pessoas encarceradas, mães aflitas, porque os seus filhos estão nas drogas, na bebida, numa vida promíscua na sua sexualidade, jovens que precisam hoje da nossa oração e da nossa intercessão, por isso meu irmão, é isso que nós iremos fazer, estamos fazendo, orando e pedindo Senhor, intervenha, põe a tua mão, venha em nosso auxílio, em nosso socorro, pois a nossa esperança está no Senhor, pois a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor que está conosco e não nos desampara, é a Ti que nós nos achegamos, é a Ti Senhor que nós nos aproximamos, confiantes no Teu poder, confiantes de que o Senhor nos toca nesta hora, estende a sua mão e fala também para nós, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, é o Senhor que impõe as mãos sobre as situações da nossa vida, sobre os nossos casamentos, aqueles que estão em crises, em dificuldades, financeiras, emocionais, afetivas, casais que estão a pontos de uma separação, é o Senhor que toca e reúne novamente e fortalece e esta mesmo a imagem que o Senhor me dá, como que um fio que estava por um trins para ser quebrado e o Senhor vem com a sua mão poderosa nesta hora de intercessão, escutando a sua oração minha irmã, mas o Senhor fala-me de um homem também que está orando pelo seu casamento e o Senhor está fortalecendo agora novamente esta aliança, este fio que estava por um trins para ser rompido, o Senhor vem fortalecer e é como que uma corda sendo construída, são fios e fios que se unem nesta hora, porque nesta unidade de muitos fios a corda se torna mais firme, mais forte e há o impedimento divino dela ser rompida, obrigado Senhor, nós intercedemos agora por muitos e pedimos alcance Senhor, todos os casamentos que estão em crise, todos os relacionamentos Senhor, que estão para se romper, por causa da falta de perdão, por causa da impaciência, por causa de discussões Senhor, muitas vezes levadas pelo demônio Senhor, onde o esposo diz ai, a esposa escuta bem, tem que ver e assim não há comunicação, não há diálogo, não há paciência, Senhor, pedimos a Tua intervenção expulsa nesta hora das nossas casas, dos nossos lares, todo o espírito de discórdia, de divisão, de angústia dos nossos lares, Senhor, dos nossos filhos, das nossas casas, vem Senhor, com o Teu poder, confiamos em Ti, e somos um corpo, um corpo de intercessores, os irmãos contam com a nossa ajuda, com a ajuda de vossas preces, em nossa intenção, nós estamos rezando uns pelos outros, estamos rezando por pessoas que estão distantes de nós, que estão vivendo momentos difíceis, que receberam a notícia de um acidente automobilístico, você que recebeu essa notícia, nós estamos rezando por você, por você que está diante de uma porta, e que você não sabe se você entra por ela ou não, a sua vida está numa dúvida tão grande, você não tem o discernimento daquilo que é a vontade de Deus por você, nós estamos rezando por você, assim como os primeiros cristãos, eles tinham a ajuda dos irmãos, a intercessão dos irmãos, e eles eram livres de perigos de morte, de açoites, de perseguições, e eles eram livres de enfermidades, assim nós nos unimos, família canção nova, rezemos uns pelos outros, reze por alguém que você não conhece, diga ao Senhor Jesus que a minha oração chegue e seja socorro para aquela alma fatigada, chegue como socorro para aquela mãe desesperada, chegue como socorro para aquele sacerdote que está em crise, chegue como socorro para aquela pessoa que não tem direção na vida hoje, que está pensando em tirar a sua vida, eu quero Jesus me colocar como uma intercessora para que o Senhor livre, livre Senhor de todo o mal, todos aqueles Senhor que te buscam, homens e mulheres espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que hoje precisam da nossa intercessão, que o socorro chegue Senhor Jesus, eu posso dizer que o socorro chegue a esse irmão, que o socorro chegue Jesus a essa família, que o teu socorro Senhor chegue a esse leito no hospital, que apareça Jesus essa pessoa que precisa de ajuda, que precisa dessa doação, dessa ajuda, que precisa dessa resposta, que precisa dessa alma generosa, que o Senhor envie o socorro aonde está essa pessoa passando por uma grande tribulação, tem de piedade Jesus, nós acreditamos no poder da oração e da intercessão, de quando rezamos juntos, de quando a igreja se une para rezar pelo seu povo, nós nos unimos Senhor a tantos irmãos que estão pedindo agora e que estão clamando o socorro, o livramento na vida dos nossos irmãos, nós podemos dizer, livrai-nos Senhor de todo o mal, livrai-nos Senhor a nossa família do mal, livrai-nos a nossa cidade do mal, livrai-nos a nossa igreja, livrai-nos Senhor cada coração, cada cristão, cada homem de fé, cada pessoa que hoje tem um fio de esperança, que o Senhor envie o vosso socorro, tem de piedade e misericórdia Senhor, nos unimos como corpo, como igreja, como a igreja faz, como a igreja faz e se une em oração pelos cristãos, na oração da coleta, né Pálida de Santo? E todos os dias os sacerdotes, nas santas missas, nas adorações, nós rezamos uns pelos outros, nós temos que retomar isso, na nossa vida. a força da intercessão de um pelos outros, ela alcança algo de extraordinário, porque quando nós rezamos um pelos outros, nós estamos desfazendo aquilo que Caim fez com Abel. Você lembra desse episódio quando Caim matou Abel, seu irmão? Ao ser questionado, Caim perguntou, escuta, cadê Abel? A resposta de Caim foi o seguinte, por um acaso eu sou guarda do meu irmão? Há muitas mortes nesta vida, muitas. A morte física é a menor delas, porque como dizia São Francisco, ela é a nossa irmã que nos leva para Deus. A morte do tempo presente, ela é a pior, porque ela nos tira da nossa existência, da dignidade da nossa vida. Olha a resposta de Caim, por acaso sou guarda do meu irmão? Porque ele respondeu assim, porque havia matado o seu irmão. Mas quando nós assumimos o irmão na oração, nós estamos revertendo isso. Porque nós estamos chegando na presença do Senhor e apresentando os nossos. Por isso, meu irmão, a sua oração, ela é de uma importância extraordinária. E aqui me permita ressaltar sobretudo a oração que você faz pelos seus irmãos de sangue. Hoje em dia nós vivemos muitas dificuldades nas famílias. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra os pais. O laço de sangue que nos une é um laço divino. Por isso, por mais dificuldade que você tenha na sua casa com seus irmãos, por favor, não deixe de rezar por eles. Não deixe de interceder. Não deixe de pedir a libertação. Não deixe de pedir a cura. Não deixe de pedir a conversão. Para que quando você chegar diante do Senhor e o Senhor te perguntar escuta, cadê teu irmão? Você não dê a mesma resposta que Caim deu em relação a Abel. Mas que você possa dizer, Senhor, ele esteve presente no meu coração todos os dias quando eu rezava. Ele esteve presente na minha adoração. Ele esteve presente no meu terço. Ele esteve presente na minha leitura bíblica. Senhor, ele esteve presente até mesmo no meu silêncio, na minha lágrima. Que coisa bonita um irmão que chora a dor do outro irmão. É assim que nós vamos passar por esta vida. Ninguém está isolado. E eu quero te dizer mais uma outra coisa. Meu irmão, não tenha vergonha de pedir oração. Às vezes a gente passa por grandes tribulações, como está no texto de hoje, e às vezes a gente se intimida, a gente se envergonha de chegar e falar, Rogerinha, reza por mim que eu estou precisando. Olha, você não tem ideia do que é movimentar o céu pela intercessão. Então, se você estiver passando por dificuldades, sim, liga aqui para a Canção Nova, entra nas redes sociais, põe a sua intenção, mas também ligue para o seu familiar, que às vezes talvez você faz tempo que nem conversa e diga, olha, eu estou precisando de oração, nós estamos passando por isso. E qual será o fruto? São Paulo vai dizer, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas, para essas pessoas será motivo de ação de graças. Que alegria você poder viver os seus dias e dizer assim, pela minha oração, não orgulho, não é isso, mas de reconhecimento de que a sua voz ecoou no coração de Deus e Deus agiu. Aquela alegria, né, padre, de saber que o irmão se levantou porque eu rezei por ele, porque eu estava do lado dele, porque eu pude responder a essa pergunta, onde está o seu irmão? Como o padre Alessandro muito bem nos trouxe, ele estava nas minhas orações, ele estava no meu texto, ele estava na minha santa missa, ele estava no meu coração o tempo todo, o tempo todo eu estava rezando por ele, eu quero dizer para você hoje que está acompanhando esse programa, você está o tempo todo nas orações da canção nova, você está nas nossas intenções, você se encontra nas nossas intenções das nossas santas missas, na adoração, no terço, você está no nosso coração, eu posso dizer para você, pode contar com a minha oração hoje, meu irmão, pode contar com a minha intercessão, pode contar com a intercessão de cada um de nós, porque nós queremos agradecer a Deus ao final desse dia, por Deus ter levantado você, por Deus ter tocado no seu coração, por você ter restabelecido a sua saúde, pela direção que Deus deu para você no dia de hoje, pela paz na sua família hoje, nós queremos dar graças a Deus porque nós estamos rezando por você, e quando chega um testemunho aqui na Canção Nova, quando chega um testemunho de alguém que se lembra de escrever o seu testemunho, mandar um e-mail, um WhatsApp para a Canção Nova, dizendo, olha, na oração, no terço, eu pedi, e eu fui atendido, quanto o nosso coração se alegra, nós vivemos aquilo que a palavra diz, para nós é motivo de alegria, quando nós recebemos o seu testemunho, de que uma oração, no amor vencerá, no terço, na Santa Missa, ela salvou a sua alma, é motivo para nós de alegria, por isso nós rezamos hoje por você, nós estamos em intercessão por você, para que Deus te dê a graça de você sair dessa situação que tanto tem te levado para baixo, desse perigo pelo qual a sua família está passando, eu estou rogando a Deus uma grande intervenção na sua vida, e convido os meus irmãos a rogarem junto comigo, salva Jesus, salva o meu irmão, você pode dizer, salva o meu irmão, Jesus, onde quer que ele esteja, tira ele desse buraco onde ele está, tira ele dessa prisão, Senhor, seja ela física, espiritual, emocional, levanta esse meu irmão, Jesus, da cama, Senhor, dá a graça a ele, dá notícia boa, da cirurgia que ele precisa fazer, dá notícia do emprego, Senhor, que ele hoje seja visitado, que o meu irmão, aquele que o Senhor quer visitar hoje, que o Senhor o visite, Jesus, que o Senhor derrame sobre ele a sua bênção, vem Senhor Jesus, salva Senhor, salva os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão correndo o risco hoje de perder, principalmente a sua alma, talvez o homem pode matar o seu corpo, mas a sua alma, essa precisa ser salva agora, você precisa ter esse encontro com Deus, e conhecer o amor de Deus, por isso Jesus, eu te peço aqueles que estão no risco eminente de morte, que ainda não te conhecem, que estão passando por tribulações, e que não sentiram o teu amor, que seja hoje, Jesus, pela graça da intercessão de todo esse corpo, canção nova que está rezando conosco, que o nosso irmão seja salvo, que ele seja visitado, que essa família seja liberta, que essa criança seja tocada, que esse jovem volte para casa, que essa resposta da medicina aconteça, que esse laudo saia, tem de piedade e misericórdia, nós levantamos nossos braços mais uma vez, soltemos a nossa voz, ore no Espírito conosco, vamos ter que ir a intercessão, é intercessão, meu irmão, canta a valar, salva Senhor, visita, resgata Jesus, livra de todo o mal Senhor, tem de piedade, toca naquele que está doente Senhor, naquele que se encontra acamado, naquele que está distante de vós, naquele que se encontra no desespero, tem de piedade e misericórdia, Senhor Jesus. E não diga que você não sabe rezar, primeiro porque a oração é aquela que brota do seu coração, aquilo que o próprio Espírito vai dizendo a você, então, para você que acha assim que não sabe rezar, vou te dar três dicas de oração espetacular. Primeiro, das irmãs Marta e Maria que rezaram a Jesus dizendo, Jesus, aquele a quem o Senhor tanto ama está doente. Olha que oração belíssima. Um outro exemplo de oração, Maria nas bodas de Caná, Jesus, eles não têm mais vinho, isso é oração. e a oração maior de Jesus no Horto das Oliveiras, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita segundo a sua vontade. Viu como é fácil rezar? Então, reze, interceda, peça, não desista. E vou te dar mais uma outra dica, se na madrugada o Senhor te acordar, meu irmão, se coloque de joelho à beira da tua cama e reze. Às vezes a gente acorda de madrugada, a gente acorda achando que acordou porque está preocupado com uma situação. Às vezes é Deus te chamando a ser intercessor naquela hora. Quantas e quantas vezes você acordou com a imagem de alguém na sua cabeça, no seu coração? É Jesus te pedindo interceda. Interceda porque Ele está em perigo de morte, sim. Ele está em perigo de perder a sua vida e eu preciso contar com a sua oração. É claro, Deus pode fazer independente de nós rezarmos, mas quando Deus pede a nossa intercessão por alguém, é porque Ele está dizendo, nós precisamos estar juntos nessa. E a graça de Deus age. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Mostra-nos Tua glória, Tua glória, Senhor. É um pedido simples ao Senhor. Mostra-nos Tua glória. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Mostra-nos Tua glória, Senhor. Queremos sentir Tua graça agindo aqui. revela-nos o Teu poder e contemplaremos Tua glória agindo em nós. Envolve-nos no Teu amor, Senhor. Envolve-nos no Teu amor, Senhor. revela-nos o Teu poder, revela-nos o Teu poder e contemplaremos Tua glória agindo em nós. Envolve-nos no Teu amor, Senhor. Reza-nos o Teu poder e contemplaremos Tua glória agindo em nós. Envolve-nos no Teu amor, Senhor. Vem, Senhor Jesus, nós Te pedimos, nesta oração, que a Tua glória, que o Senhor manifeste, Jesus, a Tua glória, a Tua salvação, Senhor. Na vida de tantas pessoas e tantos irmãos nossos, espalhados pelo mundo inteiro, que hoje precisam do Teu socorro, nós Te pedimos, Jesus, revela a Tua face, a Tua face de misericórdia, a Tua face, Jesus, de compaixão. Sobre aqueles, Senhor, que estão sucumbindo na tribulação, sobre aqueles, Jesus, que estão à beira da morte, que precisam sentir a Tua misericórdia de pé. Nós rezamos por eles, nós intercedemos por eles, nós pedimos, Jesus, tem de piedade e tem de misericórdia do povo que sofre. Tem de piedade, Jesus, e tem de misericórdia daquele que padece no dia de hoje. Tem piedade, Jesus, e misericórdia daquele que não tem mais com quem contar. Daquele que pode hoje proclamar, eu só posso contar com a graça de Deus. Não tenho mais forças humanas. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu já tomei todas, já fiz todos os propósitos humanos que eu podia fazer. Mas hoje eu só posso dizer que eu estou contando com a graça de Deus. É pra você que está dizendo isso hoje a Deus. Que estava dizendo, eu vou abandonar a minha casa, eu vou embora. Eu não aguento, eu desisto. O Senhor Jesus vem em Seu auxílio, em Seu socorro. E diz ao seu coração, você pode contar comigo. E pode contar com a intercessão de cada um de nós. Porque somos um corpo, somos família. Você pode contar com a nossa oração. Estamos rezando por você agora. Pra que você se levante dessa situação. Pra que você saia desse abismo, desse buraco, dessa sensação de morte, de derrota. Pra que você saia dessa situação em que faz com que você nem consiga se levantar de uma cama. Sair desse quarto, sair dessa casa. Tomar uma decisão na sua vida. Nós estamos rezando por você. Pra que a graça de Deus, a face de nosso Senhor Jesus Cristo, te alcance onde quer que você esteja. Obrigada, Senhor. Nós acreditamos. Por isso te louvamos, te bendizemos, Senhor. Nós te damos graças pela salvação. A salvação das almas que está acontecendo neste programa, neste momento. Pelas pessoas que estão sendo tocadas. Por você que adquiriu uma enfermidade no final do ano. Uma enfermidade que veio através de uma relação que você teve. E você caiu num tal desespero. Por causa disso, ao descobrir. E você disse, eu vou tirar a minha vida, porque isso já é uma vergonha pra mim. Mas você hoje, acompanhando este programa, ouvindo e rezando conosco. Você acreditou e voltou a acreditar. Eu posso contar com a graça de Deus. Eu vou me levantar desse abismo de morte. O Senhor Jesus te toca neste momento. Nós estendemos as nossas mãos em direção a todos esses pedidos de oração. Eu, Emmanuel, Padre Alessandro. Aqui estão apenas alguns nomes de algumas pessoas que escreveram pra nós. Mas nesse momento existe uma multidão que está pedindo. Eu queria tanto que eles rezassem por mim. Eu queria tanto que ela rezasse pelo meu esposo. Eu queria tanto que rezasse pela situação aqui da minha casa. Eu queria tanto que Deus intervisse na vida do meu filho. Eu queria tanto sair dessa cama. Eu queria tanto ser liberto dessa depressão. Nós estamos rezando por você, intercedendo por você. Salva, Jesus. Como o Padre Alessandro nos trouxe, aquele que tu amas está doente. Aquele que está em perigo de morte precisa da tua graça. Aquele Jesus que não te conhece precisa ver a tua face. De misericórdia. Aquela família, Jesus, que está em pé de guerra. Precisa da tua paz. A paz do teu espírito, Senhor. Que o Senhor visite, Jesus, essas pessoas. Aquele homem, Senhor, que está ali todo acorrentado nos vícios. Seja da bebida e de outras coisas mais. Se está acabando com a sua vida. Nós estamos rezando por você. Que Deus intervenha. Que Deus intervenha. Que Deus livre de todo mal. Tem de piedade e misericórdia, Senhor. Eu gostaria de dizer mais uma coisinha para você que tem o carisma da intercessão. Outra mesma não tem. Às vezes pode dizer assim, mas eu não estou vendo nenhuma dificuldade. Não tem por que rezar. Reze em intercessão. Porque há muitas pessoas que não tem ninguém que reze por elas. E a beleza da intercessão é que quando você ora, os frutos da sua oração chegam ao coração de Deus. E Ele mesmo distribui. Vamos imaginar assim. Ele distribui pelas mãos de Nossa Senhora das Graças. As graças para aqueles que hoje ninguém reza. De repente, o andarilho que está debaixo da ponte, que a família já desistiu de rezar. Ou às vezes o irmão que está do lado, que a família diz assim, esse não tem mais jeito, não quero mais saber. A tua oração chegará ao coração dessa pessoa e a levantará do problema que ela está vivendo. E a graça de Deus agirá. Olha que beleza que é a oração de intercessão. Reze. E seja a sua intercessão, ela, como essa que nós fazemos aqui. Seja num texto. Seja numa pequena penitência. Seja num sacrifício que você vai fazer. Você pode dizer, até como os pastorinhos rezavam, né, Padre Alessandro? E faziam pequenas penitências. E dizer, né, é pela salvação das almas. É para que Deus salva o inferno. É pelas almas mais sofridas. Por que não hoje nós tomarmos esse propósito? Às vezes você vai ter que caminhar a pé, não sei quantos metros, quilômetros. Eu faço isso, Jesus, e eu ofereço. Eu não queria comer isso, mas eu vou comer e eu vou oferecer. Eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer e eu vou oferecer. Eu vou interceder. Vamos fazer isso no dia de hoje. E rezemos juntos. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Qual é o pequeno sacrifício que você vai oferecer hoje por intercessão de alguém? Alguém que você conhece ou alguém que você não conhece? Vamos fazer esse propósito. Andar nesse dia em intercessão, não é, Emanuel? Lindo isso, gente. E é isso que salva almas. Isso. Porque evangelizar, falar de Deus, muitas pessoas podem fazer, ou aqueles que têm o dom de fazer, acham que realmente, e é, estar em algum lugar, comunicar de alguma maneira. Mas salvar almas é também no escondimento. Salvar almas é o que aquelas religiosas que nunca saíram para evangelizar, vamos dizer assim, fazem. Sustentam a igreja. Então, como você acabou de dizer agora, e isto é fato, eu quero endossar, quero confirmar. Você pode salvar almas, como o padre acabou de dizer, interceder por aqueles que você não conhece. Num pequeno sacrifício, na oração do seu texto, em um dos mistérios, eu sempre entrego o meu texto pelas almas purgatórias, pela conversão dos pecadores. Todos os dias, quando eu rezo o meu texto, o último mistério, o quinto mistério daquele dia, eu rezo pela conversão dos pecadores e pelas almas purgatórias. Não sei quem está precisando, mas como nós até rezamos, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mais precisarem. Eu não sei quem, mas Senhor, socorrei principalmente as que mais precisam. Então é poderoso isso, né? Já? Nem precisamos saber. Quem precisa já sabe que é Deus. Senão a gente corre no orgulho de dizer assim, ah, eu salvei a Rogerinha. E aí você se perde. Mas é que Deus vê a misericórdia do nosso coração, e vendo a misericórdia, ele se faz também misericórdia. Ele se derrama muito mais em misericórdia. Não sou eu que faço, é Deus que faz. Mas quando ele vê que um corpo reza, vamos dizer assim, se Deus não atrasa, mas Deus se apresta mais ainda. Verdade. Não é, Emmanuel? E a gente às vezes acha também o seguinte, que, ah, mas eu vou só interceder, só para o outro, só para o outro. Não, é igual o amor. Quanto mais a gente ama o nosso filho, mais nós recebemos de volta. Então, o poder da oração, de intercessão, de rezar pelo outro, só em você se colocar em oração, você também está sendo abençoado. Então, creia nisso, tome posse. E obrigado pela sua intercessão, pelo projeto da Emi Almas. Opa! Nós vamos rezar e interceder para que ela caia naquela casa, naquele coração, hoje, que está vivendo aquilo que a palavra está dizendo. Perigos de morte, tribulações, para que Deus alcance. Nenhuma tribulação é em vão. E São Paulo nos ensinou hoje. A tribulação, ela existe para nos ensinar alguma coisa. Duas dicas. Primeiro, quer sair da tribulação em que você está? Aprenda algo com ela. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido ela vai embora. Outras virão, mas essa vai embora. Segunda coisa. Lembra do Apocalipse? Quem são esses? De vestes brancas, mais alvas que uma lavadeira poderia lavar? São aqueles que vieram da grande tribulação e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A Santa Missa é um lugar privilegiado para nós nos purificarmos e permitirmos que o Senhor haja em nós. Peça a graça que você precisa agora. Receba esta bênção na tribulação que você está vivendo ou na intercessão que você está fazendo por alguém. Que desça sobre você. A bênção do Deus que é Todo-Poderoso e como disse São Paulo, tem o poder de ressuscitar dos mortos. E se Ele ressuscita dos mortos, muito Ele pode fazer. Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.